Vamos lá para iniciar nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é medida de capacidade. Da mesma forma que nós já trabalhamos, medida de massa. O que é medida de massa? Está relacionada a peso, né? Quando falamos em nos pesarmos, usamos a balança para obtermos o resultado do peso e existem algumas coisas que compramos relacionadas à massa. Mas a aula de hoje é relacionada a uma medida, um tipo de medida. Já trabalhamos outros tipos de medidas, mas a de hoje é medida de capacidade. Será que alguém sabe o que é capacidade? Vamos lá para vocês entenderem melhor. Medida de capacidade. O senhor Manuel tem um comércio que vende água mineral. Lá possui vários tipos de recipientes com capacidades diferentes. Ou seja, são recipientes com capacidades diferentes. O como assim tem a capacidade? A quantidade que cada recipiente suporta. Esses recipientes que vocês levam para a escola se chamam recipientes. Vocês levam para tomar água. Nesse recipiente, ele cabe uma medida. Medida essa que também tem um nome. Quando falamos de medida de capacidade, estamos falando de medida relacionada a litro. Litro, certo? Quando nós falamos de massa, estávamos falando sobre peso. Mas a medida de capacidade, estamos relacionando a medida de litro. Que medimos por litro, que usa-se a letra L e ML. Por que tem ML? Porque ainda não chegou a um litro completo. Eu posso ter 100, 200, 300, 500, que é meio, metade, né? E assim a gente vai aprender um pouquinho agora. Vamos lá. Medida de capacidade. Para todo recipiente, podemos medir quantidade de líquidos que ele pode conter. Ou seja, quando falamos em medida de capacidade, estamos falando de líquido. Na maioria das vezes, é relacionado a litro. Muitas pessoas, às vezes, colocam outro, uma massa aqui dentro. Mas estamos falando em medida de capacidade, certo? Que vamos medir o quê? Líquido, uma água mineral. Quando a mamãe pede aí o recipiente com a água mineral para vocês tomarem, aquele recipiente, ele tem uma quantidade a ser medida. Ou seja, tem uma quantidade de litros, certo? Tem de 5 litros? Sim. Tem de 15 litros? Pode ter. Tem de 10 e assim sucessivamente. Tem aquele todinho que eu levo para a escola? O todinho. O danone. É líquido? Sim, é líquido. E ali? Como é que eu posso falar? É uma medida de capacidade? Sim, porque eu estou trabalhando no recipiente, estou trabalhando medindo uma quantidade de líquido, certo? Quem acabou de entrar, eu estou no livro de matemática, página 129. Vamos lá. Medidas chamamos de capacidade. Capacidade é a quantidade que suporta naquele recipiente. No seu dia a dia, você observa que quando nós compramos leite, existe o leite que nós compramos, o leite considerado em pó, que não é líquido, aquele do pacotinho, nós compramos por medida de massa. Mas, aquele leite que a mamãe compra de caixinha, que ele é líquido, líquido de matemática, página 129. Aqui a tia colocou o exemplo do leite, certo? Isso aqui é um leite, ele é líquido, não é massa, certo? Líquido. Se é líquido, chamamos de capacidade. Então, esse leite aqui, a capacidade dele, esse recipiente de, esse recipiente onde encontra-se esse leite, é uma capacidade de um litro, que nós lemos como um litro ou como L. L significa que tem uma quantidade de litros completo, certo? E a garrafinha aqui de alga mineral, tia, por que tem 500 ml? Porque tem a metade de um litro, de um litro, que é 500 ml. Ou seja, como não tem um litro completo, eu não posso usar só o termo da letrinha L. Eu uso M e L, que vocês vão entender que esse nomezinho se chama milímetro, certo? Ô tia, mas se tiver um litro e meio, né? Passou de um litro e tem o milímetro, certo? Então, a gente consegue entender que quando não for um litro, né? Por completo, 200 ml, 300 ml, então quer dizer que ainda não temos um litro completo, certo? Nós trabalhamos assim, 200 ml, que significa milímetro. Um L significa litro, ou tem 26, 26 litro, né? Tanto é que você coloca o Lzinho, que significa litro. E ml significa milímetro, certo? Vamos lá. Aí no livro de vocês, vocês verem, né? Essa quantidade de recipiente. Nessa quantidade, nesses recipientes aqui, cada um tem uma quantidade diferente. Será que todos têm a mesma quantidade de litro, ou ml? Vamos lá. Ó, o primeiro grande tem uma quantidade até chegar no último. Nem todos os recipientes relacionados a ml ou litro, eles têm a mesma quantidade, certo? Mais abaixo diz assim, os rótulos das embalagens vêm sempre indicando a quantidade de líquido. Do mesmo jeito que os rótulos, ó, os rótulos, é esse papelzinho aqui, ó. Nesse rótulo aqui, sempre vai vir marcando que medida é. Trabalhamos medida de massa, que trabalhamos peso, né? Vai estar lá, quilograma, né? Ou quilo. Se for medida de massa. Como nós estamos trabalhando medida de capacidade, trabalhando recipiente relacionado a líquidos, estamos trabalhando sobre litros, né? Vai vir também marcado ml ou litro, certo? Quando for líquido. E assim vocês irão aprendendo relacionado às medidas, certo? Para medir a quantidade de líquido que cada recipiente contém, usamos uma unidade fundamental chamada litro. O litro pode ser dividido em uma parte menor, conhecida como milímetro, que a tia já explicou. Quando é o litro, nós lemos como L, né? Litro. E quando é com uma quantidade menor, nós lemos milímetro, certo? Porque ainda não chegou à quantidade de um litro certinho, certo? Uma caixa d'água que tem na sua casa, no quintal, em cima da casa, provavelmente ali, ela tem uma quantidade grande de litro. Por que? Estamos trabalhando com líquidos. Líquidos relacionados à água, à danone, à todinho, a outro tipo de líquido, certo? Então, vai estar lá. 50 litro, 25 litro, 20. Agora, tira a quantidade menor. A quantidade menor, nós lemos por milímetro, ml, certo? Vamos lá. Agora, vamos para a página 130, para vocês começarem a responder. Vamos lá? Ó, na primeira questão, prestem atenção. Na primeira questão diz assim, observe o recipiente cheio com suco de laranja. Em seguida, responda. Cada tracinho está marcando a quantidade de suco, porém, essa jarra está completa, né? Mas está marcando em cada tracinho aí, está marcando a quantidade, se fosse o caso do recipiente não estar cheio de suco. Primeiro, embaixo, vem 250 ml, ou seja, milímetro, 500, 750 e em cima 1L. 1L, então, quer dizer que o recipiente está completo. Ele tem o quê? 1 litro. Ao lado, nós temos quantos copos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 copos. Vamos agora para a pergunta. Quantos copos de 200 ml podemos encher com suco de laranja? Pinte a quantidade de copos de acordo com a capacidade do recipiente. E aí, alguém sabe? Como ele pediu para que a gente enchesse os copos com 200 ml para a gente ver a capacidade que cabe? Se ele pediu, o que é que a gente deve fazer? Quantos copos de 200 ml podemos encher com suco de laranja? Vamos lá. Se tem 1 litro, se eu colocar 100 ml em cada copo, né? 100, 200, 300, 400, 600, 700. Vai sobrar. Então, não vai ser 100. Vamos tentar. Como ele botou aqui 200, vamos para o 200. Deixa eu pegar aqui o quadro, para vocês entenderem melhor como vai ficar essa questão, certo? Vamos lá. Então, se ele disse assim, quantos copos de 200 ml podemos encher com suco de laranja? Foi quantos copos, Mari? 5. Como foi que a Mariana descobriu que é 5? Ó, por quê? Deu sim. Porque a Mari, acho que a Mari fez assim, ó. 5 vezes 200. Não é 200 ml que tem aí que tem dizendo que eu tenho que encher os copos? Aí, eu digo assim, ó. 5 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 permanece? 5. Qualquer número multiplicado por 0 permanece? 5. 0. 0. 5 vezes 0? 0. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5? 10 é 10. Então, se tem 10, tem 1.000 ml. Se é 1.000 ml, aqui tem 1 litro. Então, qual vai ser a resposta? Vocês irão pintar 5 copos, certo? Vão encher 5 copos de suco de laranja. Coloquem aí, ó. Pintar. Vocês vão pintar, certo? 5 copos. Como se você estivesse enchendo eles de suco de laranja, tá bom? Pia. Oi. Pia. Oi. Tá travando a voz. Ó. Dá pra ouvir agora? Dá. Pronto. Por que deu 5 copos? Ele disse assim, se você preencher... Olha quantos copos dá pra você preencher com 200 ml. Se fosse 6, ia passar. Ia passar da quantidade de 1 litro. Lá no só tem 1 litro, 1.000 ml. 1.000 ml, que é igual a 1 litro. Então, vocês vão pintar 5 copos relacionados a suco de laranja. Vão encher como se estivesse enchendo de suco de laranja. Por que, Tia, deu esse resultado? Porque eu não liguei 5 copos vezes 200. Certo? Nessa linha reta aqui é pra fazer... Aí, nessa linha, vocês vão responder assim, ó. Podemos... Que foi a pergunta. Podemos preencher... Estão dando pra ver? Estão dando pra ver a resposta? Eu estou. Vou preencher 5... Ô, Tia. Ô. Qual página é a mesma? Página 130. A da questão. 5 copos. Por que, Tia, 5 copos? Por que foi a mesma coisa de 200 vezes 5, né? Que deu igual a... Ó, a mesma resposta que a Tia colocou aqui em cima. O ml... Ô, Tia. Ô, um litro. Ô, Tia. Então, um momentinho, viu, Cecília? Ó, vocês vão ter que lembrar que 1.000 ml é a mesma coisa que 1 litro, certo? 1.000 ml é igual a 1 litro, certo? Em qualquer circunstância que vocês encontrarem, 1.000 ml é igual a 1 litro, certo? Ô, Tia. Ô. Onde é que é pra escrever? Nessa linha. Não tem uma linha abaixo. Tem os copos. Após os copos. Tem os copos ao lado. Aí, vocês irão pintar 5 copos. 5. Copos. Certo? Pinta apenas 5. Por quê? Eu multipliquei para me obter esse resultado dessa medida de capacidade. Então, se eu colocar quantos copos eu posso preencher com 200 ml cada um litro. Oi? Tô ouvindo, Cecília. Olha, é na primeira questão da página 130? Primeira questão da página 130. 130. Na linha abaixo, você vai colocar. Podemos preencher 5 copos com 200 vezes 5 ou 5 vezes 200. Dá o mesmo resultado que é igual a 1.000 ml ou 1 litro. Ou seja, onde vocês veem que 1.000 ml, vocês sabem que ali vai ter 1 litro, certo? 1.000 ml, vocês podem escrever ml ou apenas o L. 1.000 ml, vocês podemalar. 1.000 ml, vocês podem ver. 1.000 ml, vocês podem ver. Sim, eu acabei de pintar os 5 copos e escrever. Pronto. Todo mundo terminou essa questão? 1.000 ml, vocês podem ver. Não entendendo o que é medida de capacidade, estamos falando sobre o quê? Medida de líquidos, né? Relacionada a litros, certo? Não confundam que a gente já estudou medida de massa. Medida de massa, quando falamos em medida de massa, estamos falando de peso, certo? Massa, peso e capacidade é a capacidade que cada recipiente cabe relacionada a líquidos. Litro ou ML. Terminei. Todo mundo terminou? Eu, ó. Não. Quem disse não? Eu e a... Ó, segunda questão. Presta atenção, quem já terminou para ir para a segunda. Na segunda questão disse assim, ó. A tabela mostra a quantidade de suco produzido nos cinco primeiros meses em uma indústria. Faça um gráfico de barras na malha quadriculada de acordo com os dados que estão na tabela. A tabela é esse que está aí ao lado, certo? Ainda não é o gráfico. Vocês vão preencher o gráfico de acordo com a tabela. Mostra o mês no gráfico. O mês está embaixo e a quantidade de suco está na vertical, certo? Ao lado. Então, vocês vão pintar de acordo com essa tabela. O primeiro mês. O primeiro mês obteve quantos litros de suco? Olhem aí. Olha o número primeiro embaixo na horizontal. Trinta litros. Trinta litros. Aí vocês vão pintar até o número trinta. Entenderam? Daquele jeitinho, aquelas tabelas que a tia trabalhou quando trabalhou gráfico. Se no primeiro mês ela obteve trinta litros, vocês apenas vão pintar. Tia, é para pintar. Pode falar, Larissa. Estou ouvindo. Tia, Cid. Pronto, Cid. Acabei. Já pode ir para a próxima. Pronto. Deixa eu colocar aqui para vocês não confundirem. Vamos para lá. Olha aqui. Oi. Vocês vão fazer desse jeito aqui. Agora que eu entendi. Estão vendo? Aqui. No primeiro mês ele obteve trinta litros. No segundo mês, de acordo com a numeração embaixo. No segundo mês, quantos litros ele fabricou? Ele fabricou quarenta litros. No terceiro mês, eles fabricaram sessenta litros. No quarto mês, eles fabricaram. Nesse último, se é setenta e cinco, não tem setenta e cinco? É até a metade, ó. Até a metade. Ele não pintou até o finalzinho. Porque ele fez a metade. O quarto foi que fez oitenta, fechou. Mas o último, ele fez setenta e cinco. Eu não preencho todo. Eu deixo na metade, ó. Estão vendo? Lembra dos gráficos? A tia já trabalhou com vocês os gráficos. Como é que a gente observa. Ele pediu para vocês observarem aí. De acordo com o mês. E com a quantidade de suco produzido. Certo? Aí vocês vão fazendo. Se no primeiro mês... Eu tenho. Na quinta é para pintar tudo, é? Não, na quinta. Se ele fez setenta e cinco, eu pinto só no último quadradinho. Eu pinto no meio do quadradinho, ó. Metade. Metade pinta e metade deixa em branco. Entendeu? É assim, ó. É. Metade. Entendi. Porque se eu pintar todo, eu respondo errado. Porque se eu pintar todo, vai dar parecer que o quinto mês fez oitenta litros. E foi mentira. Ele fez setenta e cinco. Certo? O dia. Oi. 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 Ainda não estou entendendo. Ainda não entendeu, não? Ainda não estou entendendo. É a segunda? É a segunda? É, Gustavo? É. Ó. Vamos lá. É. Cadê você? Ó. Na segunda questão... Presta atenção. Na segunda questão, não tem uma tabela aí ao lado dizendo assim, mês, L de suco, litro de suco. Não tem assim? Tem. Aí, no primeiro mês, foi feito quantos litros de suco? Trinta. Trinta. Aí, lá no gráfico seu ao lado, você vai pegar, começar a pintar do número primeiro até o número trinta. Porque está representando que o primeiro mês, você fez apenas trinta litros de suco. Ah, entendi. Entendeu? Aí, no segundo, o amor faz do mesmo jeito. Segundo mês, aí você já deixa de fora o primeiro mês que já foi respondido. Vai para o segundo. No segundo, foi feito quantos litros? Quarenta. Aí, meu amor, pinta do número segundo até o número quarenta no seu gráfico. Entendeu? Quatro. No quinto mês está dizendo setenta e cinco, mas não tem setenta e cinco. Aí, você não pode pintar até o último. A última linha, não. No último quadradinho, você vai pintar até a metade. Como assim até a metade? Assim, ó. Não tem esse quadradinho aqui? Sim. Aí, você corta ele aqui no meio, ó. Tchum. Deixa uma parte de branquinha em cima e o restante pintado. Porque setenta e cinco, ainda falta cinco para chegar a oitenta. Se você pintar oitenta, vai dar errado porque no quinto mês ele fez setenta e cinco e não foi oitenta. Entendeu? Entendi. Ó, o gráfico voltando. Esse assunto a tia já deu, mas já voltou de novo. A multiplicação. Sempre os conteúdos voltam em outros assuntos. Acho que a senhora explicou. É como se eu explico. É porque sempre volta os conteúdos para lembrar, para vocês não esquecerem. Por favor, isso tudo vai cair na prova. Mas não é difícil. É só observar o mês. O mês é embaixo. Está representado pelos números, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí, observa a quantidade de suco que está na vertical. Na horizontal, deitado, está os números. O mês, quer dizer, desculpa. E na vertical está a quantidade de suco. A tia vai mandar outro link, viu? E vamos pra outra. A tia vai mandar outro link. A tia vai mandar outro link. A tia vai mandar outro link. Tchau, tchau.